Música TV Mãe de Deus, o canal da unidade O último dia de festividade na Vila Centenária do APU foi de grande participação e celebração em torno do exemplo da padroeira, Santana A praça em frente à igreja ficou lotada na missa celebrada por Dom Carlos Verzelete que na homilia do dia da avó de Jesus, Santana destacou a importância do respeito aos idosos em muitos casos abandonados pela própria família Com o tema, com Santana, gerando famílias eucarísticas, missionárias e misericordiosas a comunhão e a partilha se fizeram luz e alimento nos dias de festividade Neste ano jubilada a misericórdia, a Vila Centenária do APU através de seus fiéis e suas várias comunidades se reúnem em torno da palavra na festividade que mobilizou durante 11 dias centenas de pessoas que oraram, se alegraram e compartilharam na alegria do evangelho As comunidades que compõem a paróquia de Santana se reuniram de forma participativa na organização dos 11 dias de festa É muito gratificante a gente estar aqui toda noite trabalhando se empenhando, falando sobre a nossa festividade em harmonia com todas Nos voluntários, a satisfação de servir com gratidão Bem, para mim é um prazer, é com muita alegria, com muita fé que eu tenho em Santana com muita fé na minha pastoral, na minha paróquia de Santana que eu estou aqui como voluntária, prestando serviço porque eu já recebi muitas graças com a fé que eu tenho em Santana e nosso Senhor Jesus Cristo Em sua mensagem, Padre Silvestre apresentou o perseverar no exemplo dos avós de Jesus São Joaquim e Santana A minha mensagem é justamente que nós possamos perseverar Santa Ana e São Joaquim são para nós exemplos de santidade pessoas que ouviram, acolheram nos seus corações as palavras do Divino Mestre Por isso a minha mensagem para esta comunidade e para quem me assiste, para quem me ouve nesse momento é justamente que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo atentos à palavra de Jesus pois ela é a bússola da nossa existência A festividade é momento de fraternidade e de fortalecimento dos laços comunitários entre os membros da família de Cristo e na paróquia de Santana a festividade deste ano atraiu mais fiéis para vivenciar essa festa que também é tradição Por isso é um momento de fraternidade e é certamente o momento que mais reanima a paróquia toda ao longo do ano Ao som da banda Forró do Caixorrão a noite cultural proporcionou um ambiente saudável e contagiante Olha, para mim assim é um motivo de muita felicidade a cada comunidade que convida a participar Eu me sinto lisonjeado de ser considerado como um artista assim dentro da cidade de Castanhal e das regiões onde a gente passa é um carinho da comunidade nossos amigos que chegam até a gente e falam, pedindo para que a gente chegue e faça o nosso forrozinho Com o exemplo de Santana a comunidade estendeu seus braços e no serviço missionário levou a alegria da misericórdia do Pai TV Mãe de Deus o canal da unidade o canal da unidade